O problema de escola que fechou hoje, como é que é isso, Bia? Jasson, é o seguinte, a Prefeitura de Curitiba, com os prédios públicos, com as escolas públicas que existem hoje, não consegue atender todos os alunos, toda a demanda, até porque a gente vê que existe uma fila de espera, né? Mas aí, para conseguir ampliar esse atendimento, a Prefeitura faz a contratação de escolas privadas ou até mesmo de instituições filantrópicas, como que é o caso aqui desse Centro de Educação Infantil do Uberaba, de acordo com a diretora, com a responsável, é uma instituição filantrópica que recebia repasses da Prefeitura para ir atender os alunos. Com as escolas privadas, é a mesma coisa, a instituição de ensino recebe valores da Prefeitura para fazer esse atendimento. Essa escola, ela fechou, então, a partir dessa semana, que seria o início de retomada dessas aulas, ela precisou ficar fechada, porque os profissionais não estão atendendo. Eram cerca de 56 na unidade e quase 40 professores pediram a conta. Para a gente entender essa matemática, se faltou recurso da Prefeitura ou se foi alguma questão aí de gestão, a gente preparou uma reportagem, conversamos com a diretora e também com representantes aqui da Secretaria de Educação que estavam no local, no Centro de Educação, quando a nossa equipe chegou. Olha só. Ao invés daquele clima de volta às aulas, salas vazias. Aqui estudavam cerca de 180 crianças da educação infantil. A instituição é filantrópica, mas atendia a rede pública através de um contrato com a Prefeitura de Curitiba. Depois de 20 anos, o serviço precisou ser interrompido. Cerca de 40 profissionais da instituição pediram demissão. Sem professores, não teve como voltar às aulas. O que nos foi passado pela direção da unidade é que a equipe de professoras, assim como a equipe também da cozinha, né, de toda essa estrutura interna da unidade, pediu rompimento dos contratos. Então, sem ter os profissionais aqui, não tem como atender as crianças. A diretora da instituição alega problemas com o repasse da Prefeitura. O município paga por aluno matriculado. Em 2024, cada criança matriculada em berçário corresponde a repasses de R$ 74,00. Maternal, R$ 64,00. E pré-escola, R$ 61,00. Esses valores são equivalentes à diária de ensino. Dia 8 de dezembro foi o último dia que nós trabalhamos aqui para cumprir os 200 dias, né? Só que era para a gente ter voltado no dia 9 de janeiro, sabe? Mas eles mudaram o calendário no final já do ano, dizendo que nós deveríamos voltar só dia 20 de fevereiro. E o contrato diz o seguinte, se não tem criança, eles não pagam o repasse. Antes, os valores eram repassados todos os meses do ano. Desde 2019, com mudanças no contrato, a creche recebe pagamentos por 10 meses. E isso teria comprometido os salários dos meses em que não há aula, além de férias e 13º salário dos funcionários. A conta não está batendo. Não bate. Porque os profissionais, eles não mandam a verba, mas os profissionais estão ali. Então, eu não tenho dinheiro para... Porque eu dependo 100% da prefeitura, né? Dos repasses. E se não tem verba, como que eu vou pagar os funcionários? Hoje, em Curitiba, são 159 instituições credenciadas, atendendo 12 mil alunos por meio desses contratos. É um contrato de prestação de serviços educacionais, onde a unidade interessada, ela se habilita, ela faz a análise pelo edital de credenciamento dos pontos que a prefeitura pede. E o que nós pedimos é a qualidade de atendimento. E com toda essa documentação analisada, então, a unidade fica habilitada para o atendimento. E nós vamos fazendo a compra dessas vagas, então, para que a comunidade possa ser atendida. Segundo a prefeitura, o valor dos repasses aumentou com o passar dos anos. E os pagamentos, mesmo que em menos parcelas, são suficientes para honrar totalmente com a folha de pagamento e demais despesas, mesmo em períodos em que não há aulas. Com o Centro de Educação Infantil fechado, os 185 alunos que estavam matriculados aqui devem ser transferidos para outras creches. Os pais ou responsáveis devem entrar em contato com a Secretaria de Educação e apontar pelo menos três instituições de ensino para que essa transferência seja feita. Nenhuma criança vai ficar sem a vaga. Nós vamos dar a garantia de atendimento em uma das três opções que as famílias nos darão. Então, será um movimento que a família vai nos contar aonde quer o atendimento. Nós elaboramos um formulário que foi encaminhado aos pais. Eles farão, então, a resposta. Nós já estamos, nesse momento, com 160 formulários preenchidos. E até a sexta-feira, nós já estaremos entrando em contato com família por família, considerando os irmãos da mesma sala. Aqui nós temos casos de gêmeos, considerando, inclusive, as crianças do particular que essa unidade atende, as crianças da pré-escola, porque estão em idade obrigatória. É uma determinação que vem de cima, não é, assim, discutido de forma coletiva, sabe? Para o bem do coletivo, sabe? Não é. É uma prefeitura, uma gestão, assim, a gente não ouve a população, não acolhe a comunidade, não, sabe? Eles agem da forma que fica bom para eles. Bom, a gente viu aí na reportagem o apelo da diretora, falando que deveria ter tido um diálogo para essa alteração de contrato, uma conversa ali com a instituição, para que pudesse ter sido assegurado esse pagamento dos professores. Apesar disso, a prefeitura garante, né, Jasson, que não teve comprometimento nos repasses, que os valores foram enviados, e que seriam suficientes aí para honrar a folha de pagamento do ano todo, até dos dias que não tem aula. Fiquei sem passo, então, entre as duas partes, mas, do outro lado, as crianças, né, que agora vão ter que ser realocadas para outras instituições de ensino. Jasson. Ô, Bia, vi que você estava aí se escondendo da chuva, né? Estou dando uma olhada aqui, você estava até se protegendo, né? Ela estava falando comigo e a chuva começou a cair e ela foi se escondendo, foi buscando ali uma cobertura. Está frio, está chovendo, aí onde é que você está? Qual bairro você está, Bia? A gente está no Uberaba, bem na frente do Centro de Educação Infantil. Está chovendo nesse momento, estou contando aqui com a ajuda do meu parceiro, do Luciano Stinasso, para a gente se proteger da chuva nesse momento, proteger todo o equipamento, mas é aquela chuva bem irregular, viu, Jasson? Ela vem de uma hora para outra, ela vai embora de uma hora para outra, chove num bairro, no outro não. É aquele clima de verão que deixa a gente bem confuso, mas não está frio não, viu, Jasson? Tá bom, é verdade, viu, Bia? 23 graus nesse momento aqui em Curitiba. Obrigado, Bia Freire.